Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu Foi um sonho meu, nada se acabou Não, é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver, tudo em mim Eu não posso mais ficar aqui, a esperar Que um dia de repente você volte para mim Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que fina Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que fina Eu tive mulheres de todas as fontes de várias idades Na-nananã... 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 Eu tive mulheres de toda a vida De bacanhada de PDU VEQUIDA Mulheres carentes, sorteira, feliz Em dozembro e até viver Sou passareiro que volta Querendo voltar no rio Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrir No braço de outra pessoa Vê se não liga comigo Se você ama, perdoa Você é luz É a estrela e o quadro Você é assim Não cabe ou não Tô louca Me beija na boca Me ama, já É isso aí Se inscreve e deixa o like Tchau 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 Tchau